Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo é um vídeo curto só pra eu dar uma dica mesmo, muito interessante pra quem tem o cabelo, assim, cacheado, né? E grande e tal, principalmente meninos, que menino tem muita dúvida ainda porque muitos dos meninos que estão com o cabelo cacheado agora eles estão deixando crescer pela primeira vez, né? E aí o cabelo, ele vai... como é que fala? O cabelo deve estar a coisa mais linda, né? Mas enfim, continuemos. Ele vai crescendo e os meninos não vão sabendo lidar direito com esse cabelo e tal Gente, agora no verão mesmo, tá muito, muito, muito calor aqui no Brasil em alguns pontos do Brasil, né gente? Meu Deus do céu! E não tá tendo como deixar esse cabelo cair na cara O meu cabelo, ele tá bem grandezinho, olha só Eu vou tirar aqui e ele vai ficar no formato da xuxinha, né gente? Vocês riam aí como vocês quiserem, mas enfim E olha só pra você ver o meu cabelo Quando ele tá sem xuxinha, sem nada Ele fica assim, ó Aí ele fica sempre assim, sabe? Ele fica mais baixo ainda do que isso Porque ele realmente tá alto cada que a xuxinha marcou ele Mas ele fica assim, aquela coisa assim E aí você imagina, né gente? Nesse calorão que a gente tá, o troço fica bagaceira, né? E tem uma dica muito boa pra vocês, tá gente? Que é a xuxinha Tem gente que pensa, ah, eu vou pegar uma tiara Vou pegar alguma coisa assim Tudo vai depender do tipo do seu cabelo Se o seu cabelo é um cabelo que tem um cacho mais aberto Se o seu cabelo é mais liso, né? Ou é mais crespo e tal Tudo vai depender do jeito que o seu cabelo é O meu cabelo mesmo Eu coloquei algumas tiaras, algumas coisas assim Eu não gostei Eu coloco assim e eu não sei Não fica legal, me incomoda E fica aquele troço passando aqui também assim E não tira o cabelo da nuca Porque o cabelo na nuca Ele causa muito calor Ele dá muito calor, muita agonia Então pra tirar o cabelo todinho da cara De uma forma que não fica feio Eu não acho que fica feio Ok, fica parecendo que a gente tá com um vaso de planta na cabeça Fica parecendo Mas, né gente? O meu culpa é quem se incomodar Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que comprar a xuxinha dessa aqui, tá gente? Essa xuxinha eu já vi Eu tenho uns meninos no Facebook Que eles têm o cabelo assim, tipo o meu, assim, encaixadão, grande Até mais do que o meu E eu fico besta que eles fazem isso Que eu tô esquecendo pra vocês E fica muito legal No meu não fica tão legal ainda Porque o meu cabelo tá pequeno, né? Mas vocês precisam do xuxinha assim Dessas de pano mesmo Que elas estiquem bastante Né? Ela não pode esticar pouco não Porque vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar a bicha E vai colocar na cabeça assim, ó Vai enfiar ela no pescoço Olha só Aqui Vocês enfiar ela no pescoço assim Aí o cabelo de vocês vai estar organizadinho Não vai estar estranho Igual o meu tá aqui agora Porque o meu tá marcado, né? Aí você pega ela E simplesmente sobe Você pega ela e sobe aqui, ó Você sobe ela E passa na orelha assim Aí você vai subindo Não vai ficar tão organizadinho, né gente? Que geralmente eu faço pra ele olha no espelho Mas aí você vai subindo Aí sobe a nuca aqui assim Não quebra o cabelo Não tô sentindo meu cabelo quebrando nem nada É muito bom, gente Melhor do que tirar esses troços Olha, eu não fico tão organizadinho Mas é mais ou menos assim Aí o cabelo ele fica Parece num vaso de planta aqui em cima, né gente? Ele fica assim aqui em cima Cheio aqui, tá? Meu cabelo já tem dois dias que eu lavei Então ele tá meio bagunçado também, né? Mas, nossa, vocês não tem noção Tanto que isso livra, gente Livra do calor Tira o cabelo da nuca Tira o cabelo daqui Tira o cabelo da testa Inclusive a minha testa Ela tá com algumas espinhas Porém, por conta do meu cabelo Que tava em cima da minha cara Esses últimos meses E aí foi dando oleosidade Oleosidade juntando com o calor do sol Aí criou essas espinhas Esses cravinhos aqui Mas agora eu acho que eles vão dar uma sumida, né? Porque eu vou deixar meu cabelo amarrado assim Enquanto esse verão não acabar, minha filha Vou deixar esse cabelo amarrado Porque não tem quem aguenta esse calorão E essa franja cair na testa, não Enfim, gente É uma dica rápida Mas muito interessante, tá? Essa xuxinha, gente Ela custa uns 70, 50 centavos Porque ela é muito boba mesmo É bom você já comprar logo Até umas 3 Porque elas somem muito fácil Botou aqui, minha filha Ó, pô, copo Sai pra rua Faz, resolve Que se você tiver Que resolver na sua vida Quem tiver achando ruim Que tira a calça pela cabeça Tá, gente? Enfim No mais é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se inscreva no canal Pra receber mais vídeos Como esse Vídeo de outras coisas Que eu faço aqui Aleatórias, né, gente? Que eu penso E é isso, gente Dá um gostezinho aí no vídeo Se tiver gostado E tchau, tchau E fiquem com o God E tchau, tchau